E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala são os alunos do Colégio Castro Alves, meu nome é Júlio, eu sou o Heitor, e hoje nós falaremos sobre as vitaminas A e vitamina B. Mas antes de começar, já deixe seu like e comente o que você achou do vídeo. E aí Heitor, o que são vitaminas? As vitaminas são nutrientes importantes para o nosso organismo. São de extrema importância para o bom funcionamento do nosso organismo, principalmente porque ajudam a evitar muitas doenças. Elas não são produzidas pelo nosso organismo, ou seja, a gente tem que ingerir elas pelos alimentos. A falta de vitamina pode acarretar diversas doenças, as famosas avitaminoses. Elas podem ser de tipos hidrossolúveis, solúveis de água absorvida pelo intestino, e lipossolúveis, solúveis em gorduras e absorvidos pelo intestino com a ajuda de sais bilhares produzidos pelo fígado. O que é a vitamina A? A vitamina A, também denominada como retinol, é um micronutriente lipossolúvel e uma das mais importantes. O que são micronutrientes? São compostos orgânicos que não podem ser sintetizados pelo organismo, ou seja, você tem que comer para garantir esses micronutrientes. Funções da vitamina A. Essa vitamina A possui diversas funções. No entanto, a principal está relacionada com a visão. Além disso, participa do desenvolvimento dos ossos, possui ação protetora na pele e mucosa. Possui função essencial na capacidade funcional dos órgãos do trato reprodutivo. Participa do fortalecimento do sistema imunológico e também está relacionado com o desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial. Contribui para o desenvolvimento normal dos dentes, para a conservação do esmalte dentário e para a manutenção do bom estado do cabelo. A falta de vitamina A pode causar alguns sintomas, como cegueira noturna, gripes resfriados constantes, acne, boca seca, pele seca, dor de cabeça, unhas rígidas que se descamam facilmente, falta de apetite, dor nos olhos, cabelo sem brilho, diminuição de fertilidade e perda do olfato. E aí galerinha do Youtube, dando continuidade ao nosso trabalho, agora a gente vai falar sobre as vitaminas B. Eu sou o Jadson e eu sou o Vinícius. E aonde as vitaminas B são encontradas? Geralmente elas são mais encontradas no fígado, leite e derivados, leguminosas, frutas, carnes, aves, peixes e também nos vegetais. O que é o complexo B? O complexo B é um conjunto de nove vitaminas hidrossolúveis, com a importante ação no metabolismo celular. Antigamente, as pessoas pensavam que as vitaminas do complexo B, como são conhecidas, eram só uma vitamina, chamada de vitamina B. Depois, com vários anos de pesquisas, foram mostrados que elas eram vitaminas quimicamente distintas, que coexistem em alguns alimentos. A falta de vitamina do complexo B causa dor abdominal, diarreia, gases, perda de peso, sonolência, cansaço, dor de cabeça e alergias na pele. Benefícios da vitamina B As vitaminas do complexo B são as maiores responsáveis pela manutenção da saúde emocional e mental do ser humano. Também podem ser úteis nos casos da depressão e ansiedade. Ajudam a manter a saúde dos nervos, peles, olhos, cabelos, fígado e boca. Assim como a tonicidade muscular do aparelho gastrointestinal. Então, vamos lá. Vamos lá.